Vamos aqui para uma aula bem legal. Hoje nós vamos estudar sobre língua portuguesa, os elementos, as partes do texto, os elementos que compõem o texto. Para a gente iniciar essa aula, a gente vai começar fazendo o que? Lendo os textos. Eu quero te convidar a me acompanhar aqui com essa leitura. Vem aqui comigo. Nós vamos ler o texto A Função da Arte. Diego não conhecia o mar. O pai Santiago, Covaldofi, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele e o mar estavam do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia. Depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar? O menino ficou tremendo, gaguejando, por quê? Alternativa. Na letra A, a viagem foi longa? Letra B. As dunas eram muito altas? Letra C. O mar imenso e belo? Letra D. O pai não ajudou a ver o mar? Para que a gente possa identificar a nossa resposta, a gente precisa analisar o texto. Primeiramente, o que o texto está falando? Está falando de um menino que tinha muito, ele desejava muito conhecer o mar, certo? Ele desejava conhecer o mar. Então, o pai dele o levou para descobrir, para conhecer, descobrir como era o mar. Então, eles viajaram para o sul para que eles pudessem conhecer esse mar. O que aconteceu depois? Eles andaram, andaram bastante, andaram em cima de dunas altas, até chegar aonde eles queriam ver o mar. O que aconteceu quando ele chegou e viu esse mar? Olha só, foi tanta imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Então, olha só, foi tanto que a gente pode até destacar. É muito importante quando você estiver analisando um texto, você ir destacando as partes principais. Porque nós já lemos a questão, nós já vimos quais eram as alternativas. Então, eu volto no texto para tentar localizar ou entender melhor esse texto. Então, aqui nós já encontramos a nossa resposta, né? O menino ficou mudo de beleza, né? Ele achou tão belo, ele ficou tão encantado em ver o mar. Quando ele olhou para o mar, ele ficou tão encantado que ele ficou mudo, né? Ele perdeu, ele ficou ali só imaginando. Então, vamos voltar aqui para as alternativas. O menino ficou tremendo. Ele ficou tremendo. Olha só, gaguejando, ficou gaguejando. Por que que isso aconteceu? A viagem foi longa? Foi por isso? Não, nós já vimos no texto que não foi por isso. As dunas eram muito altas. As dunas realmente eram altas, mas não foi por isso que ele ficou gaguejando e ficou tremendo. O mar era imenso e belo? Sim, ele ficou, né? Ele olhou para o mar ali, a imensidão do mar, a beleza do mar, deixou ele tremendo, deixou ele assim, tão feliz que ele começou a gaguejar, né? Então, a nossa alternativa aqui, nós já encontramos, né? Que é a letra C. A alternativa D, vamos ler só para a gente descartar, o pai não ajudou a ver o mar. A gente sabe que não, né? O pai, justamente o pai o levou para conhecer esse mar, porque ele desejava conhecer o mar. Então, a gente percebe que toda vez que nós formos analisar o texto, os elementos que compõem o texto ou partes do texto, nós temos que voltar no texto, ler o texto, tentar entender o que esse texto está falando, para a gente encontrar a nossa resposta e marcar a alternativa correta. Agora, nós vamos analisar um outro texto. Um outro texto curto também, né? O sono do jacaré. Dizem por aí que o jacaré tem aquela boca grande porque come demais. Tanto que o bicho foi capaz até de comer à noite. Agora, todos os bichos terão que ficar acordados, revoltados. Os animais da floresta tiveram que tomar algumas providências para resgatar a noite da barriga do jacaré e garantir a soneca. Ficaram de tocaia e na hora certa eles, bom, acompanhe esse livro e descubra. Aí, aqui tem disponível, né? Nesse site aqui, você pode estar acessando para ler o texto todo. Vendo esse trecho do texto, o que eu vou precisar responder? Qual é a minha questão? De acordo com esse texto, todos os bichos terão que ficar acordados por quê? Na alternativa A, o jacaré comeu à noite? Alternativa B, o jacaré tem a boca grande? Alternativa C, os animais estão revoltados? Alternativa D, os animais ficarão de tocaia? Toda vez que nós lemos o texto, a gente precisa entender, nós lemos as alternativas e lemos o texto. Agora, vamos tentar entender qual será a alternativa melhor para nós marcarmos a resposta certa, né? Para isso, a gente tem que voltar no texto. Veja aqui comigo. O que aconteceu nesse trecho do texto? Aqui está falando de quem? Está falando do sono do jacaré, né? Então, está falando do jacaré. O que que fala desse personagem aqui? Que ele tem a boca grande, né? Porque come demais. Tanto que o bicho foi capaz de comer à noite, né? Ele comeu quem? À noite. É mole. Agora, todos os bichos terão que ficar acordados. Por que que os bichos terão que ficar acordados? Porque o jacaré comeu à noite. Então, os bichos, né? Essa história, esse trecho tem um pouco de humor. Em que sentido? Que o jacaré comia tanto que ele foi capaz de comer à noite. Até à noite ele comeu. Então, como é que os bichos iam comer se não tem mais noite? Então, eles precisavam fazer o que? Resgatar os animais da floresta, né? Eles providenciaram para resgatar a noite da barriga do jacaré. Então, eles precisavam resgatar essa noite da barriga do jacaré porque ele comia demais. Voltando aqui nas nossas alternativas, qual que nós vamos marcar? De acordo com esse texto, todos os bichos terão que ficar acordados. Por quê? Por que que eles vão precisar ficar acordados? O jacaré comeu à noite. Não tem mais noite para eles dormirem, né? Porque o jacaré já comeu. Então, a nossa alternativa logo aqui, né? A gente já vê que a letra A. Por que que não pode ser a letra B? O jacaré tem a boca grande demais? Não. Por ele ter uma boca grande demais, não significa que eles não possam dormir. Eles não podem dormir porque o jacaré comeu à noite. Na alternativa C, os animais estão revoltados? Sim, no texto está falando que eles estão revoltados, certo? Mas o fato deles estarem revoltados não impedia eles de dormir à noite. Então, o motivo, o fato deles estarem revoltados não é o motivo pelo qual eles não estão dormindo à noite. Na alternativa D, os animais ficaram de tocaia. O fato também deles ficarem de tocaia não significa que eles teriam que ficar acordados. Então, toda vez que a gente for ler um texto, a gente tem que analisar esse texto. Viram só? Parecia algo muito simples, né? Ah, tem várias... Nas alternativas, tudo que está nas alternativas está dentro do texto, certo? Está falando aqui na alternativa A, na alternativa B, que o jacaré tem a boca grande? No texto está falando, ele tem a boca grande. No texto está falando que os animais ficaram revoltados? Sim. No texto está falando que os animais ficaram revoltados? No texto está falando que os animais ficaram de tocaia? Sim. Então, todas essas palavras, essas frases estão no texto. Mas o que vai diferenciar você acertar a resposta? Você tem que entender a pergunta. Qual é a questão que eu preciso resolver? E aí a pergunta é, por que os animais não podem dormir à noite? E a resposta é porque o jacaré comia tanto que comeu até à noite. Não é que ele comeu, comia durante a noite. Ele comeu à noite, à noite inteira. Então, eles não tinham mais noite para dormir. A gente vê uma partezinha de humor aí nessa história. Certinho? Então, agora, analisando, vamos para mais um texto. Panela de barro. Em Vitória, o artesanato mais famoso é o das paneleiras de goiabeiras, que fazem as panelas de barro em que são feitas as moquecas e tortas capixabas. As panelas são feitas à mão e queimadas no fogo. O barro vem de um lugar chamado Barreiros, em Vitória. As panelas de barro do Espírito Santo são conhecidas e utilizadas em todo o Brasil. Servem até como elementos de decoração. Mas cá para nós, é preferível uma panela de barro fazer moqueca do que enfeitando uma sala. Nesse texto, o trecho que mostra uma opinião é, na alternativa A, que fazem as panelas de barro em que são feitas as moquecas e tortas capixabas. Não, né? A gente percebe que essa não é a alternativa. Mas vamos ver a B. As panelas de barro são conhecidas e utilizadas, aí aqui, utilizadas em todo o Brasil? Também aqui não está expressando uma opinião. Letra C, serve até como elemento de decoração. Não, aqui também não está expressando a opinião, está relatando que ela também serve como objeto de decoração. Letra D, é preferível uma panela de barro fazendo moqueca do que enfeitando uma sala. Veja bem aqui comigo. Quando a gente se refere à opinião do autor, à opinião de quem escreveu, quando está expressando a opinião, é aquilo que a pessoa que escreveu o texto está expressando. Quando eu falo que um objeto é bonito ou feio, eu estou dando a minha opinião. Quando eu falo que alguém é bonito, eu estou falando que aquela pessoa é bonita, aos meus olhos, então, é a minha opinião. Se eu falo com uma panela, ela é melhor cozinhando moqueca do que enfeitando, eu também estou expressando a minha opinião. Então, aqui nesse texto, a parte que o autor, nesse trecho, está expressando a opinião, está dizendo o pensamento dele a respeito de algo, é logo aqui no final, né? Ela fala assim, mas, cá entre nós, é preferível uma panela de barro fazer moqueca do que enfeitando uma sala. Logo, a nossa alternativa é a alternativa D, né? Então, todas as vezes, crianças, que nós formos analisar um texto, nós devemos sempre analisar todos os elementos que compõem esse texto para que eu possa encontrar a minha resposta e saber o que eu tenho que responder. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que o autor quer que eu responda naquela situação, naquela questão? Certinho? Nós finalizamos por aqui e nos vemos numa próxima aula. Até mais! E não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e a outras aulas também. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho